Dica Ninja chegando na área, meu querido, e a dica de hoje é uma novidade espetacular do Excel. Hoje você vai aprender como utilizar a função empilhar, logo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês mais uma vez é Clédio do Nascimento, aqui do canal Ninja do Excel e do blog Ninja do Excel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. Eu já começo esse vídeo te pedindo para inscrever-se nesse canal se não for inscrito e tocar nas notificações para ser notificado sempre para lançarmos aulas novas por aqui. Não precisa se inscrever agora, assista a aula. No final, se você gostou do conteúdo, vale a pena se inscrever, vale a pena deixar seu like, comentar e compartilhar, beleza? Fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí para você receber novidades, faça isso que eu acabei de te falar. Vamos lá pessoal, função empilhar. Antes de entrarmos efetivamente na aula, eu quero te falar que mais ou menos ali por março, abril, naquele período ali, a Microsoft lançou 14 novas funções aqui para o Excel. E nós, no período, fomos os primeiros aqui no Brasil a fazermos aulas de todas elas. Só que na época, a maioria das funções ainda não haviam sido traduzidas, além de que elas só funcionavam para a versão Microsoft 365. Hoje, elas ainda continuam funcionando somente para os usuários da versão Microsoft 365. A novidade é que elas foram traduzidas, pelo menos a grande maioria delas foi traduzida. E agora a gente vai trazer ela na tradução, em português. E aí eu vou te mostrar hoje a função empilhar. Como que funciona a função empilhar? Olha só, eu não sei como que você organiza as suas bases de dados, as suas planilhas, mas muitas vezes a gente tem empresas que fazem o seguinte, olha só. Pega aqui as vendas dos vendedores, estou trazendo esse exemplo hipotético, e aí organiza cada um em sua respectiva planilha. Poderia ser mês, poderia ser filial, enfim. Organiza cada um em sua planilha. E aí o nosso objetivo é fazer o quê? É fazer uma consolidação para usar dentro de um PROC V. É esse o nosso objetivo. Criar uma matriz para que eu possa buscar, por exemplo, do jeito que está aqui, eu consigo buscar um vendedor, um código dessa matriz, dessa daqui, dessa matriz, ou dessa outra matriz. Eu consigo fazer facilmente. Mas como que eu conseguiria fazer isso? Olha só, é aí que vai entrar a função empilhar. Igual, empilhar V, porque ela vai empilhar de forma vertical, empilhar verticalmente matrizes em uma matriz, ou seja, vamos pegar várias tabelas e construir uma única tabela. E ele só me pede como argumento as matrizes. Um pré-requisito é que elas precisam ter a mesma estrutura. E agora, se eu pegar essa matriz aqui, olha, as venas do Ismael. Selecionei todas as venas do Ismael, ponto e vírgula. Tá, vou dar um ponto e vírgula. E agora ele pede uma segunda matriz. Venho aqui em uma célula e vou selecionar. Só que eu vou deixar de fora o cabeçalho, porque se eu selecionar o cabeçalho também, ele vai colocar ali no meio. Vou até fazer para que você possa ver, olha só. Selecionei da célula B2 até a célula E13. Beleza, dei Enter e aí apareceu isso aqui, olha só. Isso aqui é lá da Marcela. Só que eu não gostaria que aparecesse isso aí. Então eu vou trocar aqui, em vez de começar na linha 2, vai começar na linha 3. E beleza, olha só. Ele constrói uma nova matriz. Isso é super interessante, tá? Porque ele cria, ele consolida as informações. Você tem várias maneiras de consolidar informações aqui no Excel. Mas dependendo da maneira que você vai consolidar essas informações, você pode dar um peso muito grande à sua planilha, tá? Então essa é uma maneira super leve, super performática. E aí eu só precisaria continuar construindo, né? Só precisaria continuar construindo, ponto e vírgula. Eu vou pegar mais uma aqui, vou pegar o da Carla, ponto e vírgula. Vou aqui para o Jean e vou pegar as vendas do Jean. Olha só. Criei uma super matriz, uma super tabela. E é super interessante também que se eu pegar aqui o Ismael, vou colocar uma venda nova aqui para o Ismael, código 8, beleza. Vou colocar esse gravador que custa esse valor. Se eu vier para cá, não entrou uma venda nova do Ismael. Por que que não entrou? Porque eu determinei aqui no Ismael que ele seria da célula B2 até a célula E9. E essa nova informação que eu acrescentei está na linha 10, tá? Então eu precisaria vir aqui e colocar até E10. Olha só. Agora entrou a nova informação do Ismael aqui, sem prejudicar as demais. Então fica muito bom, fica muito simples de você consolidar essas informações. Agora, tem sim essa questão de que se você, por exemplo, selecionar várias linhas, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Ah, então já que é assim, eu já vou colocar um espaço em branco. Já vou colocar aqui, ó. Até a célula E20. Ele vai criar essa série de espaços em branco, então não fica legal. A dica que eu te dou é você nomear os intervalos, porque facilita bastante a sua vida, olha só. Eu vou nomear aqui, vou colocar Ismael. Opa, errei. Ismael. Vou aqui e vou selecionar e colocar Marcela. Vou fazer somente com esses dois, mas é só seguir para os demais. E olha só. Quando eu for criar agora, em vez de fazer aquela seleção, eu vou chamar o intervalo Ismael. Ponto e vírgula. Vou chamar Marcela. O que é que eu estou fazendo? Eu estou indo lá naquelas planilhas e fazendo a seleção, assim como eu fiz manualmente. Olha só. Ele acaba criando. Só que, qual que é a dica que eu te dou? Eu não vou fazer aqui para você, mas eu vou deixar um vídeo aqui no card mostrando como que você faz para aumentar esse intervalo nomeado gradativamente. De forma que se eu criar um novo código aqui, com um novo produto, ele tem que pegar esse intervalo nomeado, Ismael, e selecionar mais uma linha. Existe uma maneira simples de fazer isso. Eu vou deixar o vídeo aqui para que você possa ver. Eu não vou me alongar para a gente não precisar deixar o vídeo muito longo. O objetivo aqui é a função empilhar. O objetivo é você entender como que funciona essa função. Mas se você juntar esse conhecimento da função empilhar com o conhecimento de nomear intervalos de forma dinâmica, você vai matar tudo aí. Você vai conseguir objetivos surpreendentes. Então, beleza. Só que eu não preciso criar uma nova tabela como essa daqui, uma matriz. Por quê? Porque eu acabo pesando um pouquinho mais aqui o meu projeto, né? Eu não quero isso. Então, eu vou criar essa mesma matriz, só que de forma virtual. E o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar dentro de um PROC V. Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso pegar a informação desse código. Como que está? Igual PROC V. Valor procurado. Isso aqui. Matriz tabela. Só que eu não vou pegar só a matriz do Ismael. Porque eu conseguiria resolver esse problema. Mas se eu colocar um outro código, talvez eu não vou conseguir resolver, né? Então, eu preciso dar uma junção em tudo isso. Eu vou pegar as matrizes. Para chamar a matriz, eu vou chamar a função empilhar. Por quê? Ela retorna uma matriz. Então, se ela retorna uma matriz, vai encaixar perfeitamente nisso aqui. Eu vou chamar o Ismael, vírgula, Marcela, ponto e vírgula. Na verdade, ponto e vírgula. Acabei falando vírgula. Aí, Carla. Como eu não nomei Carla, eu vou ter que vir aqui e selecionar também. Ponto e vírgula. Vou pegar aqui o nome do Jean, a matriz do Jean. Então, eu fecho aqui o parênteses, né? Para finalizar a função empilhar, ponto e vírgula. Matriz, o índice da coluna, o 2, porque é o vendedor. E o 0, que é a correspondência exata lá do PROC V, que você já sabe exatamente como que funciona isso. Para finalizar, eu vou copiar tudo isso aqui. Vou colocar e trocar somente o número do índice da coluna, que o próprio produto é 3 e o valor é 4. Então, basicamente, aqui eu finalizo. Olha só. Olha que interessante. Eu consigo pegar informações dessa matriz aqui, mas se por acaso eu colocar Jean, olha só, o código é esse aqui. Ele vai lá no Jean e vai buscar a informação. O código 2, lá do Jean, é cabo de fibra, que custa R$ 999,99. Vamos ver se é isso mesmo, olha só. Cabo de fibra, R$ 999,99. Exatamente. Vamos pegar aqui, ó, esse código aqui da Carla, que será um cabo de fibra também, né? Então, vamos pegar aqui o 4, que vai ser o kit de impressora. Vamos verificar se isso realmente funcionou. Olha só, deu certinho o kit de impressora com esse valor. Então, você pode ver que essa função emplear é muito útil. Eu te convido a conhecer todas essas novas funções. Já temos aqui no canal, se você estiver um pouco, assim, apressado, já temos vídeos de todas elas, mas em inglês. Agora, a gente está trazendo na versão em português, mas o funcionamento continua sendo o mesmo. Então, vale a pena você conferir e vale a pena inscrever-se nesse canal para ficar ligado nas novidades que a gente vai trazer por aqui. Além disso, se você gostou desse vídeo, vai gostar muito mais do nosso curso de Excel. O link está aqui na descrição, além de cursos de Excel, também temos cursos de Power BI, de PowerPoint, de Word, planilhas de Google, VBA. Tudo com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, além de suporte às suas dúvidas e certificação nígica do Excel. Não perca tempo, clique agora, venha fazer parte desse grupo e dar um upgrade na sua carreira. Forte abraço e até o próximo vídeo com mais novidade dessas novas funções do Excel.